Fala galerinha, beleza pessoal? É nóis galera! Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês rapidinho como é que faz pra... Deixa eu abrir aqui a mochila pra eu mostrar pra vocês, tá? Como é que faz pra liberar aqui, expandir mais a mochila, ó Liberar mais esses outros espaços aqui que tá faltando, tá? Eu já tinha expandido ela uma vez, né? E aí agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra expandir aí... Ó, quando vocês estão numa guilda, tem essa máquina aqui, tá? Aqui na loja da Armores, ó, tá? Na loja de roupas, no caso, de armaduras aí, tá? Ó, vocês vão abrir aqui essa máquina e tem, ó... Esse aqui é o nível 2, ó, vocês vão botar pra fazer, ó Precisa desses ingredientes aqui, tá? Pra fazer, ó Isso aqui vocês vão ter que ter esse material, que esse material vocês vão fazer com esse e com esse, né? Conseguido lá no mapa da floresta de boa É, o... O Camp Bess, que vocês conseguem lá na... É... No deserto, né? E... Também no mapa da... No mapa de guerras, com o Charleston, né? Pra poder fazer esse item aqui Esse outro item aqui, vocês vão ter que ter... O salitre, né? O potássio, o nitrado de potássio Que vocês conseguem com aquela broca nível 2, né? Lá no deserto, vocês conseguem essa broca Mas é muito difícil de conseguir ela lá Abrindo os baús, no mercenário Fuçando tudo, mano Mas é um pouco difícil de conseguir, tá? Lá no deserto e também no mapa da neve Também vocês conseguem essa broca nível 2 pra cá Ou então vocês compram no mercadozinho aí, tá? Essa daqui vocês conseguem no deserto e no mapa Charleston E isso aqui também é aquele lá, aquele mesminho, né? Isso aqui vocês compram aqui na mão da loja Da vendedora aqui da loja, tá? E isso aqui vocês também conseguem no deserto E lá no Charleston, no mapa da guerra Tá aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui Tá? Aqui vocês vão comprar, beleza? Precisa dos pontos da guilda aí Pra ganhar esses pontos da guilda é só doar coisa pra guilda Que você ganha pontos, tá? E no caso eu já fiz um desse aqui, beleza? Eu fiz um desse aqui, o nível 3 No caso vocês vão fazer nível 2 O nível 2, cara Vocês, quando vocês é iniciante Vocês ganham nível 2 aqui nos presentes Tá? Vocês vão ganhar um negócio desse aí Nível 2, mano Não sei se o jogo ainda tem Eu não sei, né? Porque o meu nível já é alto, né? É por aqui que vocês vão ganhar Eu não sei se tem... Deixa eu ver se é aqui que vocês ganham Ou se é... Não, é... Parece que é aqui no negócio do dia mesmo Que vocês vão ganhar, ó Esses presentes diários Ou então, porque pra iniciante Tem mais uma parte desse daqui Se eu não me engano Parece que é nessa última parte Que fica Que vocês recolhem os presentes também diários Vocês logo diariamente Peguem esses presentes Vamos pegar agora aqui O saco nível 3, tá? Eu vou já mostrar o nível 5 É o nível 3 Vamos pegar aqui o nível 3 Que é o penúltimo saco, tá? Faz na máquina ali Cai aqui no teu Deixa eu recolher logo Meu ourozinho aqui Da minhas vendas, né? Ó, tá aqui ele aqui, ó Beleza? Vou pegar ele aqui Opa! 27 mil de ouro Show de bola, hein? Top de linha Isso aqui é os meus produtos São caros mesmo Meu último produto É... Que é o... A linhazinha vermelha, né? Que ele é bem caro mesmo E também é um pouco caro Pra fazer também Aí ele é caro mesmo, galera É... Pra costureiro nível 4 Tá? Aí no caso eu já tenho aqui, né? O pacote tá aqui na minha bolsa O nível 3 Tá bem aqui na minha bolsa O que foi? Não tá querendo abrir Abriu agora Pronto, tá aqui Ele aqui na minha bolsa, tá? E o pacote nível 5 Nível 5 Vocês só vão conseguir ele Eu sou costureiro Vocês só vão conseguir ele É... Comprando da mão do costureiro Tá? Vocês vão comprar Esse saco Nível 5 Da mão do costureiro Beleza? Esse saco bem aqui, ó Ele tá custando 38 mil No mínimo, tá? Tá bem aqui O meu aqui, ó Eu vou pegar esse daqui Que eu não vou vender ele, não Eu vou... Eu vou expandir logo o máximo aqui Pra mim ficar todo certinho aqui Beleza? Olha só Aí tu vem Precisa vir Nessa NPC Lá na 101 Também tem ela, tá? Pra quem não tem guilda Beleza? Agora vai ficar difícil Pra você fazer Esse... Esse pano... Esse saco Vocês vão ter... Quem não tem guilda Vai ter que comprar ele também No mercado, tá? Tá, pessoal? Eu vou já mostrar É... O quanto aí Pra expandir Você vai gastar também, ó 25 mil Mil de dinheiro aqui, véi Ainda não tinha visto isso, véi Vai gastar, ó 25 mil de dinheiro Beleza? Vamos ver agora aqui Ó Expandiu aqui mais Você se lembra que tinha 3, né? Expandiu aqui mais Eu não me lembro Mas se eu... É, tá faltando o level 5 Mas eu não peguei lá, não Só que eu tinha pegado Ó, eu peguei Só que foi pra ali, pá Ele tava aqui, mano Ah, não, mano Já foi É porque eu cliquei duas vezes Aí sugou O outro lá Mas já tá no nível máximo já, ó Level 5 Mochila level 5 Aqui, ó Eu peço Posso colocar 30 itens agora Era 25, né? Agora eu posso colocar 30 itens, ó Olha só Beleza? Expandiu bastante Esse negócio aqui Não tem nada a ver, não, véi Beleza? Agora eu posso colocar 25 itens aqui dentro Beleza, galera? Isso aí era só pra mostrar pra vocês Deixa eu mostrar pra vocês onde é que vocês vão comprar Qual a parte que vocês vão comprar aqui no mercado É, lembra de comprar na Transit, mano Sai mais barato, tá? Não vacila, véi Vou comprar na Transit que tu vai ganhar um desconto muito bom Vamos ver aqui É, se eu não me engano é aqui Não, não é aqui Tá, é Não, aqui são as mochilas Que vocês também compram aí Nós costureiros que fazem essas mochilas Mas não é aqui, não Aqui também não Toda vez eu esqueço qual que é, mano Ah, tá aqui Aqui, mano Uma coisa de armadura aqui embaixo, ó Tá aqui, ó Aqui também tem o nível 2, ó Vamos ver quanto aqui tá o nível 2, ó 13 mil de dinheiro, ó Aliás, de ouro 13 mil de ouro A nível Nível 3 tá 31 mil Também tá carozinho ela Tá quase praticamente o valor dessa daqui E essa outra aqui Tua 40 mil Só que aí como eu falei pra vocês Comprando na Transit Vocês vão ganhar mais, tá? Vocês vão ganhar mais desconto aí Beleza, pessoal? Então era isso aí o vídeo, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês aí Não se esqueça de se inscrever no canal E deixar o like, beleza? Valeu, falou E até nós Até mais, pessoal Tchau Tchau Tchau